e aí galera tudo certo tudo bem com vocês é comigo tudo certo aí então para finalizar o dia hoje vou dormir numa cama grande em casa estamos aonde estamos no território gaúcho estamos no rio grande do sul para finalizar minha viagem beleza então aí ó vamos dar uma olhadinha aí só um pedacinho time porque o memória do meu cartão já tá quase cheio bastante vídeo para colocar aí vamos lá estamos então aí no rio grande do sul e eu apagar a luz interna aqui deixa eu ver se vai mudar alguma coisa então passei aí na filial de são leopoldo e como o expediente já tava quase encerrando aí o patrão mandou deixar a carreta que tava carregada ali dentro do pavilhão que no caso é a primeira carreta né que tem 10 metros e eu tô subindo a serra aí com a última carreta que tem 14 metros 60 é a mais comprida ela tá vazia então vou para casa e amanhã de manhã daí eu vou lá para a empresa e para fazer meu acerto ver se vai precisar de viajar também no final de semana se não vou pegar uma folguinha de final de semana pessoal perguntou aí depois uma viagem longa que fica quantos dias em casa olha vou ser bem sincero para vocês dependendo da necessidade da empresa a gente chega fica um dia ou dois aí já tem que ir de novo por causa da das cargas que tem muita carga então a gente aproveita também porque daí produz um pouquinho mais e ganha um pouco mais dinheiro né certo a madrinha fica com a família não tem viagens que eu fico uma semana uma semana às vezes em casa entendeu bem tranquilo então tem umas viagens que tem que compensar uma pela outra mas o correto é você fez uma viagem é três dias você fica em casa três dias é normal de folga e se tiver que ficar mais daí eles determinam né se você vai ficar ou não se vai ter carga se não vai enquanto não tiver carga se fica em casa e já aconteceu né chegar assim a próxima ao final de semana quinta ou sexta-feira então hoje é quarta e amanhã então vou lá para a empresa é quinta então tenho quinta e sexta ainda para eles decidir se vai se vai carregar de novo se carregar provavelmente sabe vai sair lá pelo domingo então vai depender da necessidade da empresa o abadento não tem folga não mas daí na próxima viagem e outra na viagem anterior que eu fiquei uma semana em casa que oito dias em casa então às vezes tem que compensar uma pela outra aí e aí e como é que é uma mão lava outra aí com as duas lá o rosto não é assim então me ajuda que te ajudarei e aí e então tá aí vamos ver que vão decidir amanhã se me deixar o final de semana em casa tá bom tiver que viajar e viajar tá bom também tá tudo tranquilo e agora vou dizer uma coisa para vocês a rodar aqui vazio melhor que o automóvel e nem parece que tem carreta engatada e fazer uma viagem só com a carreta então não fui ainda né com esse caminhão mas tiver que ir uma hora dessa nossa acho que é um passeio então galera onde é que estamos portão quem é que conhece portão portão no rio grande do sul estamos na cidade de portão é o vale do caí resolvi de fazer o vídeo agora aí pra vocês verem o entardecer ontem também tava um entardecer ontem não ontem ontem que eu tava chegando na próximo ao túlio mas daí quando eu me fraguei para fazer o vídeo era tarde já tava mais muito escuro mas tava muito mais bonito que hoje ele vermelhão quando é um vermelhão assim no horizonte é sinal que amanhã vai ser um dia muito bom dizia os antigos amanhã vai ser um dia muito quente vai ser um dia muito sol então vamos ver né as previsões de amanhã aí porque hoje eu cheguei em porto alegre tava 30 graus 30 graus dá pra entender eu tava lá em em curitiba teve uma hora que tava 14 graus então muda muito né muda bastante eu tava no nordeste agora esses dias tava lá em aracaju teve um dia que deu 33 graus e eu daí conversando com a dona Kika em casa a minha querida estimada esposa falou que tava 2 graus imagina 2 graus tava frio né e agora chego hoje aqui ó agora nesse momento tá 25 tá muito bom né eu trouxe o calor do nordeste pro sul que maravilha que espetáculo aí é bom demais tomara que eles me deixem em casa no final de semana e dê um final de semana ensolarado aí pra mim poder dar uma saída com o povo de casa aí quem sabe eu vou viajar no final de semana é, mas viajar? não, viajar trabalho? não né pegar minha ratoeira lá, meu foxinho vou viajar com a família dá uma passeada é, sair sem rumo vamos passear em qualquer lugar da região vamos ver, vamos ver né não dá pra prometer nada vamos ver como é que vai ser as programação aí pra quem não conhece o sul vai conhecer pouquinho por causa do da escuridão que tá se aproximando não é não? se eu tivesse com as duas carretas aqui nessa hora nesse momento aqui ó já tá entardecendo eu ia ter que ficar aqui ó nesse posto aí nesse posto Ipiranga direito aqui ó posto off é, posto off é, posto off é aí ó é um estacionamento aí fechado cercado, vigiado aí é show de bola aí esse caminhão tudo estacionado e a pernoita aí amanhã era outro dia daí subi a serra e tudo certo mas como tô só com uma carreta vazio ah mas é rapidinho tá em casa ó o busão ó o povo de de Caxias ó o Caxiense aí ó esse é o que faz a linha da minha cidade pra capital Caxiense vai vendo o busão aí abraço pra galera dos motoristas rodoviários dos ônibus aí tem que ter categoria meu amigo aí tem que ser um cara responsável um cara de qualificação ah lidar com o povo não é fácil é o povo é o trânsito é compromisso de horário rapaz deve ser bem tenso aí trabalhar né com ônibus cara que tem que tá bem bem atento né do que vai fazer né do que tá fazendo essa estrada então ela é pedagiada só que ela cobra pedágio sentido capital sentido interior não paga olha ó estão vendo o pedágio aí é só sentido a capital e essa estrada ela foi duplicada até lá perto de São Vendelino até São Vendelino na verdade ela foi duplicada com o recurso do pedágio que esse pedágio é do estado não é não é concessionária esse pedágio é do estado e ele não é caro não eu não sei dizer o valor mas ele não é caro não é hoje o calor foi intenso fiquei até meio meio cansadão hein cheguei na filial foi um festival de engata e desengata coloca uma carreta aqui outra ali aí tive que mexer com uma outra carreta lá pra pra ajeitar o espaço né pra pra poder movimentar lá o portão deles ali tudo certo agora estamos indo embora que felicidade que felicidade que felicidade que felicidade gente boa bora macho bora macho rola o cabo aí olha ficou com medo não precisa ter medo não senão vou passar por cima de você não tranquilo dá uma saída ali era só enrolar o cabo acelerar e pronto pronto aqui sair um pouquinho pro lado tudo certo e o meu amigo Jair então o Jair lá de Itajaí né Itajaí e a dona Nete Nete a gente diz Nete né Nete é a Nete e o Jair foram lá me conhecer lá no Poço Santa Rosa e ficamos conversando lá um tempão né Jair Jair estava realizado de conhecer o Kiko olha grande Jair sim apareceu um outro rapaz ali de bicicleta e aí Kiko te acompanha lá nos vídeos lá no canal continua assim que bacana show de bola aí eu perguntei até o nome dele rapaz e agora espero que ele faça um comentário no vídeo aí mas é um amigão ali de Itajaí me lembro se era Alexandre que ele falou uma coisa assim acho que é Alexandre mas estava lendo me lembro aí do do amigão lá diz ele estou sem meu celular para nós tirar uma foto se eu soubesse que você estava aí eu tinha trazido meu celular se tem um amigo meu aí que é teu fã se ele souber que você está aqui aí pôzei lá no Poço Santa Rosa e aí a galera disse pô Kiko podia ter avisado que eu ia te conhecer e tal queria te conhecer mas galera eu tenho que dar prioridade ao meu trabalho beleza e durante o dia eu tenho que estar atento ao que eu estou fazendo ali né no compromisso da empresa aí sim depois no final do dia aí eu aí eu estou mais tranquilo aí eu postei até inclusive uma foto que eu estava lá no Poço Santa Rosa daí o pessoal deixa para atualizar muito tarde daí quando viram eu já tinha saído de lá já hoje de manhã só daí a gente não sabe quem avisar né quem vai avisar quem hein então tem que avisar meio no geral e eu fiz um vídeo ao vivo eu comentei que eu ia passar em Massaranduba eu comentei que eu ia passar lá em Gaspar fazer entrega então se o pessoal tivesse entrado em contato comigo aí a gente ia se comunicando como fez o Jair aí mas tudo certo não vai faltar oportunidade voltaremos a passar lá em Itajaí com certeza hein fiquem tranquilos não se desesperem não entrem em pânico eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei pra ver meu bem, pra ver meu bem, pra ver meu bem sentir-se-o, sentir-se-o, sentir-se-o se eu encontrá-la nos braços de outro alguém mas não é perigoso? e aí, o entardecer na querência? ô, mas é bom quando estamos indo pra casa quanto mais dá conta, moço ah, tem um amigo aí que é de São Sebastião Ducaí a galera diz aqui é São Sebastião do Tombo é é um amigo aí que é de São Sebastião do Caí um abraço pra um amigão que me acompanha eu sempre vejo aí umas atualizações dele um comentário às vezes do canal é que ele é de São Sebastião do Caí e me acompanha e aqui também ali no pedágio ali tem uma entrada que vai pra Montenegro um abraço pessoal de Montenegro tem o Marcos Aparatos, né, lá de Montenegro meu amigo no Face também o Aparatos faz uns vídeos aí também no Youtube aí, galera dá pra curtir o canal aí do Marcos Aparatos, né, é isso vamos passar ali o trevo ali de São Sebastião do Caí deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá o o tempo que eu tinha, quarenta e poucos minutos só de de espaço na memória aí deixa eu ver como é que tá aqui na frente da câmera dá pra ver, né daí vocês já dão uma olhadinha nessa carona minha aqui ih, rapaz e agora? 17 minutos a hora que acabar o vídeo a hora que acabar o tempo dele se apavorou, não me viu mais apaguei a luz aqui ó espia a hora que acabar o tempo e acaba o vídeo então vamos na sequência? a hora que encerrar não vai ter nem tchau não depois eu emendo um vídeo no outro aí eu dou um tchau pra vocês aí tranquilo? vamos curtindo ainda o trecho aí vamos lá, vamos que vamos olha só olha que entardecer aí o céu ainda está azul sinto-se à vontade então na carona né sinto-se à vontade então na carona né sinto-se à vontade então na carona né bem, sinto-se bem à vontade hein senta aí no banco do carona e faça de conta que está viajando mais eu bora é galera, ontem fui descarregar lá no Gaspar e o dono lá da do lugar onde eu fui que eu estava descarregando né o cara tem uma Ferrari e inclusive até tirei uma foto lá na Ferrari postei no Face aí os meus amigos do Face aí com certeza viro lá né a dama de vermelho cheia de charme a Ferrari vermelha show de moto entrada do São Sebastião do Caim aqui galera fiquei atrás desse caminhão aqui agora não tem como entrar o pessoal não dá oportunidade deixa eu ir de burra tranquilo vamos lá agora eu vou entrar e aí o povo me perguntou ué Kiko trocou de veículo? ah eu na verdade eu aproveitei um dinheirinho que eu tinha ali do fundo inativo né o fundo de garantia que estava retido lá e o governo liberou aí esse mês eu consegui pegar aquele fundo inativo aí que o governo tá aguardando pra eles lá e era meu né tá na minha conta agora vai vendo aí eu vi aquela aquela Ferrari exposta lá eu perguntei até se o cara queria vender e aí não é minha falou o preço lá é minha eu já peguei o fone de garantia ali torrei todo o fone de garantia né comprei tô levando pra casa não é verdade né não é verdade né não é verdade né não é verdade já pensou? sonha Marcelino que a Casas Bahia ajuda é vai ver já pensou já pensou o meu fone de garantia fosse o valor de uma Ferrari aí eu tava grandão né ao invés de comprar uma Ferrari comprava uns dois FH aí que tal? agora o carro é show de bola né não tinha visto de perto ainda né mas olha aí que show de imagem né um azulão tô vendo aqui na telinha aí é o palco do momento entardecer na querência vale do Caí estamos então São Sebastião do Caí então galera se eu colocasse a câmera aqui pra focar o painel e vocês verem o painel aí não ia ficar legal aí a imagem externa eu já tentei fazer aí e fui editar não ficou legal daí apaguei gostei nem coloquei no YouTube então não ia ficar legal então assim vai ficar mais mais de acordo aí tranquilo? tranquilo? hummm deu sono tô cansado também o resultado de uma viagem aí eu não me lembro nem que dia que eu saí de casa mas deixa eu ver deixa eu ver que eu vou dizer já já pra vocês aqui quanto tempo faz que dia que eu saí tem a data aqui da da primeira do primeiro dia dia 8 e estou voltando dia 28 oh tá fechando 20 dias hoje 20 dias de viagem 20 dias de viagem fui pro Recife descarreguei no Recife vim vazio até Aracaju Aracaju carreguei pra Santa Catarina as entrega eu fiz ontem então hoje já deixei ali na filial uma das carretas conforme comentei e agora estou indo com a última carreta que é a grande vazio aí amanhã eu venho só com o cavalinho buscar a carreta pequena aproveita já traz alguma coisa que tem ali que algumas coletas que o pessoal da da filial de São Leopoldo faz já aproveita a viagem né as coletas já traz tudo na carreta pequena pra mim ficou bom né não vou não precisou ficar pousando mais uma noite fora de casa ah eu vou pousar em casa hoje chama de bola uma cama grande nossa acho que é quebrante hein a pressão de boca aqui deu sono longe de casa há mais de uma semana com milhas e milhas distante do meu amor e será que ela está me esperando eu fico aqui sonhando voando alto ou perto do céu eu saio de noite andando sozinho eu vou entrando em qualquer barra e eu faço meu caminho no rádio toca uma canção é o que me faz lembrar você eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer estou a dois passos de um paraíso abre credo eu como cantor sou bom motorista não é verdade vai ver é porque já faz mais de uma semana que eu estou longe de casa mais de uma semana é tá fechando quase três semanas e aí você que quer viajar você que quer vir para para seguir carreira como carreteiro caminhoneiro você que tem um sonho para realizar você está disposto a tudo isso ficar esse tempo distante de casa deixar o povo com saudade você ficar com saudade você tem que juntar o útil ao agradável você tem que gostar de viajar você tem que gostar de caminhão certo para poder encarar essa dificuldade de ficar distante de quem você gosta né de quem você ama mas é sempre é bom quando a gente chega em casa assim parece que você é novidade é sempre novidade quando está chegando sempre tem alguma coisa o pessoal contar e a gente conversa e brinca porque se não vira rotina todo dia todo dia a gente junto então toda vez que eu chego em casa daí é como se fosse uma novidade bata um pouco da saudade mas é ruim para quem está acostumado a ficar em casa todo tempo em casa e um dia tiver que viajar você vai ter que se acostumar ah mas daí eu vou querer viajar com caminhão só perto de casa mas daí então mais difíceis oportunidade se você conseguir uma oportunidade dessa para viajar perto de casa pegue com as duas mãos agora você é aventureiro você quer conhecer o Brasil quer conhecer o Brasil e fora do Brasil venha ser feliz então bora é é teve amigos aí que a namorada chegou e disse para ele ou você escolhe eu ou o caminhão ele estava me contando esses dias aí tá e aí escolheu o que? aí ele me disse sinto saudade dela mas estava viajando escolheu o caminhão veio viajar e a namorada botou ele na parede escolhe eu ou o caminhão aí sinto saudades dela mas não largou o caminhão mas é assim mesmo galera a gente vai brincando vai descontraindo e e vai conhecendo gente nova vai fazendo várias amizades vai conhecendo culturas diferentes passa dificuldades isso aí as dificuldades ajuda a gente adquirir experiência muitas vezes é nas dificuldades que a gente adquire experiência e daí você aprende na próxima você não vai passar dificuldade porque você já sabe como é que tem que fazer não é assim? então a escola da vida é muito boa e viajando com caminhão você tem uma escola da vida é porque você vê muita coisa acontecer você vê muita coisa do pessoal contar ah mas eu não sei se eu seria capaz de ficar tão tanto tempo longe de casa não aguenta sim se você tem vontade mesmo e quer seguir a carreira ah mas é então quando eu estou fazendo o vídeo aqui é uma válvula de escape galera pra aí ó pra fazer uma confissão pra vocês aí na verdade esses vídeos assim é uma válvula de escape pra mim o que que é uma válvula de escape? é uma coisa pra mim descontrair pra não ficar uma coisa uma rotina de todo dia eu nas viagens e só fazendo aquilo por mais que eu faça o que eu gosto aqui eu estou fazendo o que eu gosto gosto de viajar e gosto de caminhar pra não virar um dia de rotina então eu me apeguei nos vídeos e começou a dar esse resultado que está dando então é uma válvula de escape pra não ter estresse é como se eu estivesse conversando com alguém aqui você está aqui comigo? você está na carona? então é como se eu estivesse conversando com você e aí aqui temos uma guarita dos guardas dos da Polícia Rodoviária Estadual aqui de Bom Princípio passamos o Bom Princípio já na esquerda só que a gente passa por fora terra do moranguinho terra do morango então através dos vídeos é é o meio de me descontrair beleza galera? está muito escuro agora então eu vou finalizar o vídeo e e se der certo chegando em Caxias lá eu filmo mais um pouquinho a chegada lá beleza? então não sai daí aguenta um pouquinho aí nós voltaremos tranquilo? então tá jóia não vai sair daí né? tá aguenta um pouquinho aí não, faz o seguinte fica aí na carona aí daqui um pouquinho a gente vai chegar aí chegamos em Caxias do Sul daí e você acompanha a chegada em Caxias de noite valeu? olha aí eu ali no reflexo do para-brisa vai ver então tá, daqui um pouquinho falamos aí e aí então galera estamos chegando em Caxias do Sul é, Caxias do Sul temperatura em Caxias 19 graus 19 horas e 8 minutos repito 19 e 8 minutos é, muito bom chegar em casa estamos quase em casa que maravilha que espetáculo que felicidade que felicidade que felicidade gente boa RSC 453 vamos deixar ela agora sair aqui para a direita vamos pegar a Perimetral Sul aí estamos saindo então para para o acesso da Perimetral é, aqui é a direita Perimetral então tudo certo é, aqui é a direita Perimetral então logo ali em cima já é o bairro Kaiser é a minha área as previsões era para chegar só amanhã estou chegando hoje é, e é muito bom né e não está frio pra mim pra mim não está frio né 19 graus não está frio continuo de bermuda camiseta não preciso botar agasalho é, e é bom que é isso meu jovem quer misturar as tintas vamos ver vamos ver, vamos ver se dá tempo de passar o sinal sem fechar e esse eu passo e esse eu passo o outro eu acho que não passa ele vai fechar olha, deu tempo meus caminhos estão abertos aqui já é o bairro Kaiser é a minha área é a minha área aqui é o colégio Alga Maria Kaiser tem um seguidor meu que leciona aqui a minha sobrinha estava me falando é oh meu Deus ela falou o nome Vladimir acho que é uma coisa assim o nome professor vou fazer uma visita pra ele na hora dessa e no colégio colégio Alga Maria Kaiser parou 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 então galera para mais uma viagem. Quer ver como eu tenho conhecido? E aí, chauffé de praça! Tudo bem com o senhor? E aí, germano! É, galera conhecida aí. Vou fechar aqui. Já vou entrar na minha rua. Aqui, moço! Vou finalizar. Beleza, então. Um abraço para vocês. Um abraço para o senhor esteja com todos. Obrigado novamente por me acompanhar na minha viagem. E me acompanhe nos próximos episódios aí. Tudo certo. Valeu! Praça! Tchau! Fui! Tchau! 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 Tchau!